Vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco. Pensar o alimento hoje é pensar a sociedade como um todo. Com a mundialização da economia, o alimento deixou de ser alimento como ele era, como ele costumou a ser na história da humanidade inteira, ou seja, ele deixou de ter o seu valor de uso, as suas propriedades intrínsecas que estão relacionadas à nutrição humana e ele virou uma coisa estranha à própria alimentação. Ele virou duas coisas, na verdade, que são estranhas à própria alimentação. Uma, commodity, o alimento se transformou em commodity e outra, o alimento se transformou em agroenergia. Então, enquanto agroenergia, a gente tira o valor de uso do alimento, ou seja, essa propriedade de nutrição humana, essa carga enorme que traz uma referência que é social, que é geográfica, que é biológica, que é cultural, que traz todo um arcabouço importante, que é histórico, e isso é tirado do alimento, ele se transforma numa energia, numa fonte de energia. Então, a humanidade, na tentativa de substituir os combustíveis fósseis, não discutiu o padrão de consumo de energia e nem, mais amplamente, o padrão de consumo dessa sociedade e transformou o próprio alimento em energia. Por outro lado, o alimento também foi transformado em commodity. E o que são as commodities? Commodities são mercadorias que são padronizadas internacionalmente, que podem ser estocadas sem perder as suas principais propriedades e que podem ser vendidas na bolsa de mercadorias e futuro. Então, hoje é possível, por exemplo, que se compre uma safra de soja ou de milho sem que essa plantação, inclusive, tenha sido iniciada. Então, ao se transformar em commodity, o alimento vira uma moeda de troca na economia internacional como qualquer outra, como petróleo, como minério de ferro. Então, nessa economia mundializada, pouco importa o valor de uso do alimento. E o que tem acontecido é que uma grande parte das terras de países como o Brasil e outros países da América Latina, o caso da Argentina, do México, do Paraguai, do Uruguai, eles têm se transformado num território para produzir esses alimentos que se transformaram em commodities. Então, a gente tem hoje no Brasil, para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês, uma área equivalente a três Portugais e meio, só em soja, no Brasil. A gente tem uma área com cana-de-açúcar no Brasil que é maior do que Portugal. A gente tem uma área de eucalipto no Brasil que é equivalente a Portugal. Então, isso tem um impacto territorial enorme, porque essas monoculturas, elas demandam muito agrotóxico. O Brasil é hoje o maior consumidor mundial de agrotóxicos do mundo. 20% de todo agrotóxico comercializado no mundo é vendido no Brasil. E isso tem um impacto severo, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista humano. Do ponto de vista ambiental, o que a gente tem visto nos últimos anos, e eu pude mapear esse avanço da soja no Brasil, então a soja se desloca do sul do Brasil para o norte do Brasil, e hoje ela atinge o que a gente chama de arco do desmatamento na Amazônia. Se a gente olha no Brasil as áreas em que nos últimos 10 anos mais aumentou o uso de agrotóxicos em termos de propriedades rurais que fazem uso dessas substâncias, elas estão na Amazônia. Então, na Amazônia a gente tem dois elementos associados hoje, claramente. Um é o desmatamento e outro é o uso de agrotóxicos. Quando a gente mapeia esses dois elementos, o desmatamento e o uso de agrotóxicos, é muito claro essa sobreposição dos municípios. Aqueles em que mais aumentou o desmatamento também são aqueles em que mais aumentou o uso de agrotóxicos e eles estão no chamado arco do desmatamento da Amazônia. Ou seja, nesse avanço dessa expansão agrícola, disso que a gente chama de fronteira agrícola. E isso está relacionado, obviamente, com esse papel que o Brasil e outros países da América Latina têm desempenhado na economia mundial, que são países que se tornaram agroexportadores. E esse papel está vinculado também ao aumento de consumo de carne no mundo. Então, essa soja aqui no Brasil, a área ocupada com soja equivale ao território da Alemanha. Eu insisto nesse exemplo porque eu acho que ele é muito claro. A área com soja hoje no Brasil, ela é maior do que o território da Alemanha inteira. E mais de 90% dessa soja transgênica. A grande parte dessa soja é exportada. O Brasil exporta a grande parte dessa soja para a União Europeia e para a China, por exemplo. A China é o maior consumidor mundial dessa soja brasileira, mas a União Europeia também importa, também é um importante parceiro comercial do Brasil nesse sentido. E 90% dessa soja no Brasil é transgênica. O fato de a gente ter uma Alemanha em soja transgênica no Brasil ajuda a gente a entender porque o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Um quinto de todo agrotóxico vendido no mundo é vendido para o Brasil. E isso tem um impacto ambiental. É esse que eu estou descrevendo, por exemplo, o Cerrado, que a savana brasileira já está impactada em termos de água e de solo e de diminuição da biodiversidade. Agora, recentemente, a gente tem visto isso também, esse impacto chegando na Amazônia brasileira. Então, o Cerrado brasileiro, a savana brasileira, que é a área que é mais impactada pela soja no Brasil, a gente já tem uma perda clara de biodiversidade em função dessa expansão. e se tornou um hotspot de pegada ecológica ao Cerrado. E a gente agora está vendo isso acontecer também na Amazônia. Então, é uma tragédia ambiental e é também uma tragédia humana. A gente teve no Brasil, entre 2007 e 2014, mais de 40 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos de uso agrícola no país. Então, pessoas que se intoxicaram, se envenenaram em contato com essas substâncias, seja porque ingeriram ou porque aspiraram em contato com a pele. Mas o nosso Ministério da Saúde calcula que para cada caso de pessoa intoxicada, nós temos 50 outros casos de pessoas intoxicadas que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, é possível que nesse período de 2007 a 2017, nós tenhamos tido mais de 2 milhões de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. E o lado mais perverso e mais cruel disso é que uma parte grande, 20% da população intoxicada no Brasil são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. É um dado muito cruel. 20% da população intoxicada com agrotóxico no Brasil são crianças de 0 a 19 anos, crianças e adolescentes. Inclusive, bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos no Brasil entre 2007 e 2017, nós tivemos mais de 500 bebês entre 0 e 12 meses. 12 meses é a idade em que o ser humano começa a se deslocar sozinho. Então, esses bebês nem se deslocam sozinhos e estão sendo intoxicados. Tivemos mais de 500 bebês intoxicados entre 2007 e 2017. É possível, portanto, que se cada caso de bebê notificado, nós temos provavelmente 50 outros não notificados, é possível que nós tenhamos mais de 25 mil bebês intoxicados com agrotóxicos no período. Então, é uma tragédia humana o que a gente está vivendo em função desse modelo de agricultura adotado mundialmente. E o que tem acontecido? Nós temos visto a expansão da área de soja, de cana-de-açúcar, de eucalipto e, ao mesmo tempo, uma diminuição da área dos quatro alimentos básicos da alimentação da população brasileira, que são arroz, feijão, tribo e mandioca. Essas áreas diminuíram 20%, 30% e 40%. No entanto, a área de soja mais do que dobrou nos últimos anos. E a gente só consegue entender esse impacto na segurança alimentar no Brasil se a gente entende esse conjunto do que significa a agricultura hoje mundialmente, o que é esse novo padrão de produção agrícola, que é um padrão industrializado, que é extremamente nefasto e perigoso tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Então, o slow food trazer para a discussão essa temática da alimentação ajuda a sociedade como um todo a abrir os olhos para o que significa esse padrão de agricultura, que é um padrão industrializado, esse padrão de consumo de agrotóxicos que é extremamente desigual no mundo. Dos 10 agrotóxicos mais utilizados no Brasil, três são proibidos na União Europeia e são produzidos por empresas com sede na União Europeia. Então, discutir a alimentação traz para a gente a potência de entender a contradição que está posta nessa sociedade com o modelo de agricultura industrializado. O que é esse padrão de agrotóxicos que é um 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 padrão de agrotóxicos Obrigado.